Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Erivânia Menezes e hoje eu vim ver com vocês a revista Avon, campanha 7 de 2023, gente do céu, novembro ainda e a Avon já na campanha 7, ainda não tem as datas, tá gente? E de capa aqui temos o novo Avon Care, frutas vermelhas, pele radiante, hidratação duradoura, formatos individuais e para dividir com a família e temos aqui liquida verão, vamos ver o que tem, não vou falar todas as promoções, tá gente? Gente, porque é muita coisa para o vídeo não ficar tão longo. Então temos aqui os lançamentos da linha Care, manteiga de cacau e o de aveia, R$ 29,90 cada, assim como o lançamento frutas vermelhas R$ 29,99, perdão aqui R$ 29,99. Temos aqui o hidratante, olha só, da linha Care, 400ml, frutas vermelhas R$ 18,99, já o da linha 200ml está igualmente os demais R$ 13,99 cada. R$ 9,99, creme para as mãos, reparador da linha Care. E temos aqui R$ 27,99 cada, proteção solar fator 30, a exceção é o protetor de 200g, R$ 39,99, proteção 2 em 1, fator 60, pós sol 24,99, pós sol 24,99, R$ 12,99, esfoliante para os pés, temos creme de hidratação e hidratante noturno, R$ 12,99 cada. Super oferta aqui, creme de mãos, da linha Encanto, Glamorose e Cativante, R$ 7,99, essa é a miniatura, versão 30g. E temos aqui, também promocionado, versão 30g, a linha Sedutor e Ousada, Fascinante e Sofisticada e a Irresistível e Poderosa também, ambos R$ 7,99 cada. Promoção aqui nas miniaturas de Renew, a linha Reversaliste, mais 30, R$ 24,90 cada, Ultimate 45+, R$ 25,90 cada, Platinum 55+, R$ 26,90 cada, a escolher entre o dia e a noite. Água micelar 150ml de Renew, R$ 33,90, sabonete gel de limpeza maravilhoso, facial R$ 27,90. Renew, uniformizador da linha Clinical, R$ 66,90, na verdade é a antiga Clinical, né gente? R$ 36,90, protetor Renew, com ácido, né, com o hialurônico. Loção tônico facial matificante R$ 16,99, sabonete purificante carvão R$ 9,99, a máscara não tá na promoção. Gel de limpeza da linha Clearskin R$ 15,99. E aqui temos, na compra de uma máscara facial, leve o creme correspondente por R$ 9,99 cada. Então, aqui mostra, né, sugestão de combinado, você compra uma máscara e leva, né, aqui o creme a escolher por apenas R$ 9,99. Mas que mais? Mineral Secreto, lançamento aqui de Avon Minerales. Mas que mais? Minerales, um perfume para o homem que quer sentir a intensidade das águas profundas das cavernas. Tem notas mais frescas, de natureza, combinada ao acorde de puro mineral. Olha só que bacana! De R$ 49,99 por R$ 39,99. Segue por R$ 39,99 o Musky Fresh e o Marine. Na versão mais. Black Essential Hot, R$ 59,90. 4 Way Gold e 4 Way Bound, R$ 69,90 cada. 4 Way Infinity também, R$ 69,90. E aqui, última vez, na revista que tá aqui, indicando aqui, essas duas fragrâncias aqui da Aqua Vibe, é o Flor de Laranjeira e Acerola e o Flor de Lua e Pitaia. E aqui, desconto somente na Aqua Vibe de um litro. Aqui, tá do ladinho do chifre da Baby Smell. Então, essas duas aqui, cada R$ 49,99. Lápis de sobrancelha, R$ 7,99 cada. Delícias Batom Blush, Batom e Blush líquido, R$ 9,99 cada. E olha só o menor preço do ano, pó compacto de Renew, transformador R$ 71,90. De fato, faz tempo que não vem por esse preço. Pincel, R$ 26,99. Esse aqui é pro iluminador. E temos aqui, pó iluminador, R$ 43,90 cada. Protetor, perdão, creme depilatório pro rosto, R$ 19,99. Temos aqui, menor preço do ano, o Renew, 7 doses concentradas de preenchimento facial, R$ 99,90. E aqui, liquida verão, Black Essential Dark, R$ 52,90. E temos aqui, as fragrâncias cristais, Toque de Amor, Charisma e Sweet Honest, R$ 22,99 cada. Temos aqui, Luísa Brunete, Brunete, e a Luísa Brunete Poderosa, R$ 49,99 cada. Atraction, R$ 79,90 cada. Para ele e para ela. E aqui, os valores da página 89, leve três, pague dois. O valor total das três unidades é R$ 15,99. A escolher aqui, né, comprando três, cada unidade sai por R$ 5,32. Temos aqui, shampoo versão 700ml, cachos, fabulosa, R$ 28,99. Condicionador R$ 29,99. E temos aqui, o kit, caixas fabulosos, shampoo 300ml, mais condicionador 250ml, mais a máscara, R$ 49,90 o kit. Creme para pentear, nutrição completa R$ 15,99. Nutrição completa aqui, também versão 700ml, shampoo R$ 28,99, condicionador R$ 29,99. Aqui também, kit de reconstrução, shampoo, condicionador e máscara R$ 49,90 o kit. E kit hidratação profunda, shampoo e condicionador R$ 29,99. Olha só quem está de volta, né, elas estão de volta. Você pediu as colorações semipermanentes e voltaram para você arrasar por aí. Então, de volta aqui, coloração temporária, amor de carnaval, R$ 29,99 cada. Chegamos aqui na color trend. Pó real mate, a prova d'água, R$ 21,99 cada. Base real líquida, R$ 21,99 cada. Promoção aqui, na máscara de cílios volume, a prova d'água, R$ 14,99. Lápis de olho, R$ 7,99 cada. Uma linda coleção aqui de esmaltes, R$ 4,99 cada. Amo os esmaltes da color trend. E temos aqui o kit Nike Air, cobertura brilhante, mais base niveladora, mais removedor de cutícula, mais removedor de esmaltes. Esmaltes R$ 29,99 o kit, ou você pode também comprar ele avulso, mas vai valer a pena comprar todos. Hidratante labial, morango, amora ou manteiga de cacau, R$ 8,49 cada. Temos aqui o batom, hashtag queridinho, semimate, R$ 14,99 cada. Máscara extra volume, crush, R$ 14,99. A impressão que dá é que a revista tem menos páginas, gente, parece. Base mate real, R$ 23,99. E aqui leve qualquer produto das páginas R$ 132 a R$ 135. Uma unidade R$ 19,90, se comprar duas, sai por R$ 14,99 cada. E aqui esmalte Avon Wonderland R$ 21,99. E cristal R$ 16,99 cada, que também R$ 21,99 cada. E leve qualquer produto das páginas, continua aqui R$ 132 a R$ 135, R$ 14,99. Então, tem que comprar de dois em dois. E aqui na compra de qualquer paleta destas páginas, leve um pincel grátis. Então, comprou uma paleta, ganhou o pincel, o valor do pincel R$ 20,99. Você ganha na faixa adquirindo uma das paletas. Promoção aqui somente na máscara legendária, R$ 39,99. E aqui, na compra da base Power Stay, você leva um pincel de base por R$ 25,99. E você tem 35% de desconto no pincel. Corretivo da linha Power Stay, promoção aqui. O primeiro R$ 29,99, o segundo R$ 21,99 e o terceiro R$ 18,99. Então, você vai ter um desconto maior à medida que você vai pedindo mais. Mas cada um tem o seu valor aqui, tem o seu preço. Quem tiver aí na campanha, eu acho que R$ 4, consegue R$ 18,99 por unidade. Se quiser só uma unidade, fica a dica aí. Blush e batom cremoso R$ 26,99. E aqui, na compra de quaisquer dois produtos das páginas, leve um esmalte surpresa grátis. E aqui vai valer da página 148 a 155. Base Serum, R$ 46,99. E aqui, continua aqui a promoção. E promoção também no batom e dramático, R$ 36,99 cada. Caneta da linha Dora Power Stay, R$ 36,99. Lembrando que, cada duas unidades, você ganha um esmalte surpresa. E aqui, lançamento, relançamento, né, de cara nova. A máscara Super Choque Mac. Essa máscara é, sem sombra de dúvidas, maravilhosa. Maravilhosa. Talvez seja mais vendida aí, porque eu mesmo vendo bastante. Então, pessoal, acabou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.